I want to need somebody that he knows There is nothing that exists I just have two here Let's go to B, guys Let's go to B I don't see anything AOS AOS It's almost like mine AOD I have two here I have two here I have two here You're crazy You're crazy You're crazy You're crazy Go A, man You're crazy You're crazy Alfa, Objective Alfa Bora pessoal, se está no nosso TRIPLE QUE PIS Opa, se já não está sendo nosso O se me... Opa 1 de vida que ele está 1 de vida pessoal Alguém o mar, per favore Per favore 6 barra 1 Vixe, reflexo, os meus reflexos não dá AI! Os meus reflexos não dá Awesome Anonymous, está certo Também gostou 6 contra 4 Também gostou 6 contra 4 6 contra 4 6 contra 4 7 contra 5 8 contra 5 Ai, sou filho da mãe Ai Ah não, estava o 2 também na minha frente uai Bora Nós estamos a perder já Estamos a perder Não, estamos empatados Não, eles estão a perder Nós estamos a ganhar agora Pegar a cera pessoal Não, você está cedendo Ah não Sem mãos proceder Vai seu nube Não Não, o ca... mano Não dá né Sozinha está porra Bora, bora, bora Também né Fala Fala O que? Oh, WTF Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quatro vidas Já está bom Ainda não vou dar para mim Não Ai vagabundo Ai vagabundo Ah não Tem que ser porque... Por que que este gajo está sendo pistola? Ai ai Hum Se ele vier, ele vem daqui Se ele vier, ele vem daqui Só vi é Vai aqui abrir agora, agora Vamos lá Nossa mano Fale os tiros todos Você é louco Seis contra dois Tá certo E aí Também, um terceiro já era um quadro difícil, não é? ney Ai 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 Meu Deus Meu Deus Não dá tipo Estou sozinho, não é? tem que andar Tepoca do super sonho da minha E.K se não... Ever better Matou Nóis, bom Matou o outro que tá lá Ah, tem que ir pra trás, né Ah Eu os vou ganhar né, mas tá subendo Tá subendo Seis contra três Também, eu os não faço fair play Também, e o que eu os quero é ganhar né Vem aí moleque Puta de revê Ah Fiquei sem Ah não Fiquei sem Que bala Hum Ok Ai 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 ca de longe é foda né Ai ca de longe é foda Opa Né 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 Tá subendo Tá subendo Tá subendo Tá subendo Ai Porra Eu ia matar na faconza Vamos 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 Tô 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 Vou voltar aqui para trás. Come on, come on, come on Tipo vem pegar a outra e nós perdemos a outra Não Assim foge Aí foge Ai ai Ataca, vai também Triple cap outra vez, ta certo Ela ta morto Unhas Amei Falei a lista dos tiros e falei todos ali Ai ai Acerto E fica na pena Sabe o pepo ali Ai Ok Ok ta certo Acerto O outro cara já saiu Onde que ta o... Isso Agora salva Um que salva Isso Obrigado Estão a melhorar Estão a melhorar Estão a melhorar Ai que eu fico a ver aqui a ver a... a ver Vai ser a pepo Porra Não Então Tu Bate oi 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 isso oi 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 Senhor Fecenoura Acho que vem um laser aqui Ai seu campo é filha da mãe Não era para matar a nana faquinha Mas não Vá pelo seguro Ai ai pessoal Se for astas aqui vão ser percas Se for astas aqui Se for astas aqui Se for astas aqui Se for astas aqui Caraca Vai seu nubo do caramba Peguei isso ai na faca também agora Ai os mosteiros não entraram Ok Ok Já do que não sei Se for astas aqui Bom time O time acordou Ai The comeback is real Oh Pensava que era amigo Pensava que era amigo Meu Deus Pensava que era amigo Mata Mata people E um E um cor todo Tá certo Tá certo Tá bom Tá bom Ah pessoal Ah Ah Pessoal Ah Ai Falhei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai segurando Vai segurando o time aqui Porra Meu Deus Jogar demais Cê pessoal Cê pessoal Cê 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 Rushing Rushing Good Good Isso tá bom Meu time tá a representar Meu moço Meu moço Meu time representa aqui Caralho The comeback is real Nega Brabo O Alpha Que pariu O gás também não tá bom Bo Bom Meu Deus Ai Eu preciso eles Meu Deus Olha a comeback Que nós fizemos Porra Meu Deus o come back is real motherfuckers bom pessoal se gostaram deste vídeo que foi pica demais metam um gosto, partilhem e subscrevam-se no meu canal pessoal obrigado fuiiii